Esta música é dedicada ao Juninho Música oferecida pelo tio Joel e a tia Tainá Parabéns Juninho, Deus te abençoe Juninho está de parabéns Hoje o rei da casa ele está de parabéns Hoje se realiza um dia especial Um dia alegre, um dia de festejar Quando te vi nascer foi para nunca mais esquecer Os teus olhos tão bonitos, um dia teve que crescer Recordar esses momentos que já faz um aninho Parabéns para o rei, parabéns para o Juninho É um sonho feito, realidade É momentos de alegria e de felicidade Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser Hoje fazes um aninho, parabéns para o nosso Juninho Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser Hoje fazes um aninho, parabéns para ti Parabéns para ti Parabéns para ti, parabéns para ti És a alegria da tua família, Juninho Parabéns para ti, parabéns para ti Que Deus te abençoe Parabéns para o nosso Juninho Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser Hoje fazes um aninho, parabéns para o nosso Juninho A tua família te ama, te damos parabéns para ti Juninho Para ti, Juninho Que Deus te abençoe A tua família te ama, te damos parabéns para ti Para ti, Juninho, que Deus te abençoe Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser Hoje fazes um aninho, parabéns para o nosso Juninho Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser Hoje fazes um aninho, parabéns para o nosso Juninho Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser Hoje fazes um aninho, parabéns para o nosso Juninho Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser Hoje fazes um aninho, parabéns para o nosso Juninho Hoje fazes um aninho, parabéns para o nosso Juninho Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser Hoje fazes um aninho, parabéns para o nosso Juninho Sem ti não sei viver, fazes parte do meu ser